Gonçalo Cadilho nasceu em 1968 na Figueira da Foz, filho de Manuel Cadilho e de Maria Vergueiro e descobriu a sua paixão pelo mundo e por viajar, no seu tempo de escuteiro, quando era ainda criança. A sua primeira experiência de viagem foi aos 8 anos, com os escuteiros, e a partir dessa altura ficou apaixonado por viajar. Terminou sua licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Católica do Porto, em setembro de 1992. Durante os seus anos de universidade, frequentou também a Escola de Jazz do Porto. Gonçalo Cadilho teve uma breve passagem pelo mundo da gestão empresarial, área em que se licenciou, até abril de 1993, altura em que se dedicou a viajar e escrever sobre viagens profissionalmente. Atualmente organiza e acompanha mini-tours pelo globo inteiro, em colaboração com a agência Pinto Lopes Viagens. Tem também três documentários de viagens produzidos para a RTP2. Durante os primeiros anos de sua carreira de viajante profissional, viu-se forçado a exercer várias atividades, de forma a complementar as suas receitas financeiras, que recebia das esporádicas colaborações em revistas nacionais. Atividades essas que foram desde músico em várias bandas, vim de amador, empregado de mesa e até operar o não qualificado no estaleiro de atos, todas elas no estrangeiro. Só a partir de 1996 é que se dedica exclusivamente ao jornalismo de viagens, colaborando, ao longo dos anos, com revistas como Grande Reportagem, Independente, Elle, Epicure, Blitz, Expresso, entre outras. Gonçalo Cadilho estudou gestão de empresas, mas rapidamente percebeu que o seu destino era viajar. Foi aí que se despediu do emprego, da família, em fim da sua vida de gestor, e enfrentou o mundo das viagens. O que diz muito da sua personalidade, do fim como um ser humano livre, simples e dedicado ao conhecimento de outros lugares do mundo. E para dar a conhecer aos seus leitores as suas aventuras, dedicou-se à escrita profissional dessas mesmas aventuras em livros. Mais tarde começou também a fazer documentários e reportagens sobre essas suas viagens, mais uma maneira de mostrar as suas aventuras ao público. Tem agora como profissão viajante profissional e guia a sua atividade literária pelo princípio sagrado de escrever, para comer. Assim, Gonçalo, diz-se um homem realizado ao fazer aquilo que gosta. Planisfeira Pessoal Publicado em 2005 Editora, Oficina do Livro Oitava edição Planisfeira Pessoal é um livro que se apresenta como um passaporte para as viagens, não só de Gonçalo Cadilho, o autor, que faz da escrita o seu único meio de subsistência, como também daqueles que, a quando de leitura, se deixam envolver pelo espírito no nome da, da sua essência. O livro retrata as vivências do autor, ao longo da viagem que durou 19 meses, e que o levou a dar a volta ao mundo por terra e mar, sendo que parte destas vivências haviam já sido publicadas, semanalmente, a quando a viagem, no jornal Expresso. Porém, nem só há relatos experienciais via o livro. Existe também uma certa preocupação interventiva por parte de Gonçalo Cadilho, que, de forma leve, expressa a sua preocupação com as desigualdades, os conflitos e demais aspectos negativos com que se depara, e que retratam a imperfeita realidade mundial. Relatos intensos de um autor, que viaja escrevendo e escreve para viajar. Relatos intensos de um autor, que viaja escreve para viajar.